E aí fica bem legal, então vamos dar um exemplo aqui na música. Vamos lá para o exemplo aqui, ó. Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo e hoje eu quero te ensinar dois ritmos, tá? Vocês estão pedindo muito aí para me falar mais um pouco de ritmos. E hoje eu quero te ensinar dois ritmos que você vai conseguir usar aí em qualquer corinho de fogo que você for cantar na sua igreja. Hoje é sério, o pessoal está pedindo muito aí, faz como é que toca o corinho de fogo. Então nós vamos fazer esses dois ritmos que vão te ajudar demais. Então fica até o finalzinho para acompanhar as dicas. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho de notificações. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então vamos lá pessoal, eu vou passar aqui para vocês dois ritmos, tá? Que vocês podem utilizar aí bastante para tocar aí os corinhos, tá? E outras músicas também que se encaixam aí com esses ritmos, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui é o ritmo de country, tá? O ritmo de country vai ter uma levada bem simples, tá? Que você consegue aplicar aí em várias músicas. Então no ritmo de country a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Só isso aqui. Um, dois. Um, dois e. Um e. Dois e. Tá? Dessa forma, ó. Ok, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você pode tocar... Vou dar um exemplo aqui primeiro no hino da harpa cristã. Depois a gente vê um corinho aqui. Então, o hino da harpa cristã. Essa aqui, ó. É. Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando e vamos combater Houve o pecado em seu poder A batalha ganha está A vitória vem de Deus Sempre assim, um e dois e Um e dois e Dessa forma, então um e dois Só para mostrar a levada para você Você pode utilizar essa batida em outras músicas Também do jeito que você quiser Só você fazer mantendo isso aqui Certo? Legal, então é isso aí Essa levada simples aqui Você pode aplicar também aqui nessa música Um exemplo Jacó segurou o anjo Agarrou o anjo e não deixou eu subir O anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá minha benção para depois subir 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 Tá? Só um exemplo para você Você pode seguir isso aí Em vários outros corinhos, tá? E uma outra levada bacana para você fazer É a levada próxima aí do forró, tá? Então o Caltrain Dessa forma O forró a gente vai fazer dessa forma aqui É bem parecido Porém a gente vai fazer uma diferencinha aqui Um, e dois, e um, e dois, e um, e dois, e um, e dois, e um, pegou? Aí você acelera Bacana, né? De novo, ó Vamos ver esse aqui, ó Vamos lá Vamos dar um exemplo aqui no corinho Lá no Monte Oreb A sassadia Lá no Monte Oreb A sassadia Vocês querem saber Por que a sassadia Não se consumia Queria saber Certo, ó Aí você vai acelerando Outra forma de fazer também Essa mesma elevada aqui É você fazer o som do baixo ali mesmo A marcação do contrabaixo que geralmente faz Que é esse aqui Isso aqui continua Essa forma na mão direita Você pode tanto fazer assim Então assim Assim Ou dessa forma assim Então vou fazer aqui pra você ver Vamos ver lá Lá no Monte Oreb A Sassadia Lá no Monte Oreb A Sassadia Jesus queria saber Por que a Sassadia Que não se consumia Queria saber Ouvi uma voz do céu Ele dizia Ouvi uma voz do céu Ele dizia Tira, tira, tira As sandálias dos seus pés Porque o lugar que pisa Santo é Santo é Tira, tira, tira As sandálias dos seus pés Porque o lugar que pisa O primeiro toque é mais longo Sempre nas trias Qualquer corinho aí Dessa forma Desse mesmo compasso Que vai dar certo Olha outra aqui Tanto pode fazer ele Só com duas notinhas também Ou você pode colocar também Os menores Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Ré menor Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Sacou? Para poder preencher mais Legal Então essa é a levada Essas duas levadas A primeira E a segunda Na verdade é a 3 E a terceira Ok E o que fica legal Você fazer também Você colocar o timbre Mudar o timbre do piano Tirar o piano E colocar o acordeon Fica bacana também Vou mostrar para você Aqui A levada no acordeon Vai ficar interessante Até porque É bem característico Desse ritmo Vamos dar um exemplo Mesmo levado No acordeon Você já consegue Fazer uma base Um pouquinho diferente Você pode fazer assim Sempre assim O que eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo um dó invertido Dobrando o sol Aqui Um dó Com um sol Aqui No acordeon Geralmente Utiliza muito Isso aí De você dobrar mais notas Vai preencher mais Olha o sol Fá Dó Fica bem legal Então vamos dar um exemplo Aqui na música Vamos lá por exemplo Aqui Já conseguiu Já conseguiu Não deixou subir Já conseguiu O anjo Não deixou subir O anjo Ele perguntou O que eu quero Que eu te faça A cola Da minha bênção Depois subir Certo? Só um exemplo Então é só você Começar agora A praticar A incrementar mais Aplicar nos correntes Que você já toca E testar também Em outras músicas Você consegue Colocar também Vários hinos Na época cristã Esse ritmo Implementar E o ritmo de Caltre E o ritmo De forró Você consegue colocar Basta você Praticar E principalmente Essas músicas Que são um pouco Mais rápidas Você consegue Acrescentar Bastante Esse ritmo E muitas outras Músicas Aqui Eu quero Trabalhar Para o meu senhor Levando A palavra Com amor Quero Cantar E orar E ocupado Quero estar Sem a Mulha Do senhor De novo No outro agora Eu quero Trabalhar Para o meu senhor Levando A palavra Com amor Quero Ler Cantar E orar E ocupado Eu quero Estar Sem a Minha Do senhor Tá? Só um exemplo Para você Então beleza É só você agora Tirar esses dois ritmos E começar a aplicar Na sua igreja Nos corinhos E também em casa Treinando E praticando Para você pegar Mais agilidade E mais prática Cada vez mais Beleza? Não se esquece De deixar o like Nesse vídeo Para a gente divulgar Esse vídeo E levar para mais pessoas E se inscrever no canal Se você não é um inscrito E se inscrever no canal E se inscrever no canal